Onde o sol brilha com mais ardor São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor As nossas cores são lindas, saltitantes, iam de brilhar a vida inteira Lá por não serem camisolas berrantes, sabem honrar bem a madeira São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor São de São Ló, são com certeza, desta parcela bem portuguesa Do sul ou norte, seja onde for, isto é desporto, isto é valor